Abra essa carteira, sinta acima da gascar Chama de noé, é muito bicho pra cuidar Que eu pina em my life, nem assinou o pay-per-view Prova na internet, tete a tete, eu não sou um pio Nós temos aí, desde o começo da nossa caminhada, alguns parceiros, tá ligado? E um dos fiéis, é um cara que eu admiro pra caralho É um dos mestres aí da nossa cultura, que tem agregado demais na nossa cena E eu gostaria de convidar aqui, mano, nada mais nada menos que DJ Koala, velho Diretamente da Academia de Beats, pra gente fazer um bate-papo aqui irado, velho E aí, Monstrão? Salve, salve, Bob, satisfação família tá aqui Tá ligado que a Academia de Beats, Batalha da Aldeia, sempre junto, é tudo nosso monstro Sempre guerreiro Uma coisa que eu sempre gosto de falar, mano O rap, a música que a gente gosta de ouvir Ela tem a voz, tem o MC e tem o beat, o beatmaker É 50% cada um a importância de uma música Então, mano, a gente tá fazendo esse trabalho, esse papel de trazer essa cultura beatmaker E valorizar isso, tá ligado? Que muita gente presta muita atenção no MC, às vezes tem um moleque assistindo aí Que ele queria fazer música, tá ligado? Mas ele, muitas vezes, não é o dom da rima, da letra Ele pode ter o dom de fazer beat E essa é a parada que a gente traz com a Academia de Beats Família, Academia de Beats e a Batalha da Aldeia é a mesma fita, tio O que nós fazemos pelos MCs, a Academia de Beats faz pelos produtores musicais Eu tenho um amigo que participou da primeira turma de alunos sua E hoje, cara, moleque, velho Salve, tartaruga! Rádio Moleque Ele fez parte da sua primeira turma de alunos E hoje ele é um produtor completo, tá ligado, parça? O cara faz um trabalho incrível, mano Mixa, masteriza, produz beat, grava E, cara, é incrível o poder do aprendizado, mano O poder do conhecimento Eu acho que o que a gente leva pra vida, mano É o conhecimento, tá ligado? O que mais é rico nessa vida é o conhecimento E o seu papel, velho É passar essa ideia pra galera Pra molecada que tá começando Pra mim isso é inspiração, tá ligado? Não só pra mim, mas pra uma geração, velho Foda, moço Então, irmão, sem palavras mesmo, cuzão O bagulho, velho É importante até eu falar Não é só eu, né? A Academia de Beats são vários beatmakers Hoje você pega aí Alguns dos maiores beatmakers Dão aula na Academia de Beats E outros estão lá como alunos E são foda também Inclusive vai tocar o beat deles hoje aí Durante as batalhas Galera vai Ô, galera, é o seguinte Pela segunda vez A Batalha da Aldeia vai colocar beats da academia aqui Alunos de todo o Brasil Que participam Que são alunos do DJ Koala E de outros professores Vai tocar os beats dos moleques Aqui na batalha E é beat que você nunca ouviu Nós fizemos um concurso, não foi? Exatamente Foi feita uma batalha de beats E aí foi feita a seleção aí Da BDA Escolheu os beats dos moleques Que vão estar tocando hoje aqui Só pedrado Vocês vão acompanhar aí Mas deixa eu falar uma parada, irmão Muita gente não sabe Como que é feito os beats Né? Pra você fazer um beat hoje Um hit Pra estourar seu som Você precisa só de um computador Tem gente fazendo até no celular Beat? Tem gente fazendo beat no celular? Beat no celular Grava a voz no celular Tá ligado? Faz tudo aqui E mano, o bagulho tá fluindo Tem várias músicas que vocês ouvem aí Que são feitas só num computador, mano Só que existe também alguns equipamentos e tal E a galera às vezes Quer ver? Solta o som aí pra nós aqui do DJ 2 Solta o som aí, solta o som Rapidão, rapidão Galerinha É o seguinte Pra quem tá assistindo pelo YouTube A transmissão vai cair E a gente vai ser transmitido apenas na Twitch Então, se você quer assistir a nossa batalha de MCs Que vai acontecer daqui a pouquinho E quer ver o que esse cara vai fazer agora Corre lá pra Twitch YouTube e a gente vai encerrar a live Tá ligado? A Twitch é a nossa plataforma oficial de lives Você que assistiu pelo YouTube, mano Parabéns, obrigado Mas se você quer continuar curtindo nosso movimento Cola na Twitch.tv Barra Batalha da Aldeia Vai lá no nosso Instagram Não arrasta pra cima Mas, mano É o app roxo Que vocês já sabem Cola na Twitch Que a gente vai fechar a live no YouTube E, ó O que esse cara vai fazer aqui, irmão Não tá escrito, mano Não tá escrito, velho Vai ser tudo na prática Tudo na prática Lembrando que isso aqui Que eu vou fazer agora É tipo um freestyle Igual o MC Ele pega Vai rimar Aqui a gente Olha lá Caraca, velho Freestyle mesmo Você viu, né O bagulho tremeu aqui Já até Pau Então, vamos lá E como que chama esse aparelho aqui? Esse aqui é uma machine Ele é um controlador midi Tem vários tipos Mas Isso aqui é muito usado Pra você fazer beat Ao vivo Tá ligado? Então, pro cara vir aqui E Disparar os samples E os instrumentos E fazer na mão Você pode fazer também O beat aqui Eu costumo fazer só no computador Isso aqui eu uso mais Pra fazer essas performances Mostra pra nós então, DJ Mostra pra nós Um pouquinho Um pouquinho Que você sabe O que você quer fazer aqui, irmão? Eita porra! DJ Koala! Academia de Beats! É tudo no improviso! DJ Koala! DJ Koala! DJ Koala! Jennifer Koala! Tinta chata! Música 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 Tequila Son, yes man, producer, the big maker, yeah man, the number one, DJ Koala, big up. Hey, moleque, cada um vai entrar, você vai mexer no máximo, 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 vai mexer no máximo. Dois em dois. Quem conhece essa? Foi o brabo que produziu, hein? Tá sendo no improviso. Salve, Sidoca! DJ Koala! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tamo junto Amigado DJ Koala dos Beats Assim ó Máximo respeito, sem vaidade Independente aqui da idade Vamos seguindo na saga cidade Porque o rock aqui eu sei que é de verdade Então vem com nós, solta a voz Vem no bagulho que é com muito amor Tá ligado que tanto agradecendo Que esse hip hop agradeça ao senhor E quem tá presente, contente com nós Chega na rima Por fazendo ela sempre Com humildade e disciplina Nós combina Tá ligado na vertente Vem com nós, Mikezinho Leve essa rima envolvente Ele chama o Mikezinho pra fazer esse flow Ou pra fazer esse show Se tá ligado quando pega o microfone É cool, cool, cool Pega esse drap, né Oh, compra no chapiné Oh, eu tenho muita fé Yeah, eu já tomei café Os caras perguntam quem sou eu, meu mano Aqui na disciplina Cês sabem, Nicolás, bota, eu sou o Mike Pouco hype, muita rima Então vem, meu mano Sabe que eu sou o Mike insano No cotidiano Cumprindo o meu plano Pega o amigo, mano Que o bale é colombiano E Nicolás, bota da Silva Tá fumando, cara, misativa Vai pegando, agora é agressiva Tudo ao redor sempre me incentiva Então vive e sobreviva Pô, rimando, mano Tá ligado? Eu mando na moral Então vem comigo, mano Esse mate instrumental Se Deus quiser Esse ano eu ganho nacional Não sei se é ilusão E não sei se é real Mas eu sei que quando eu rimo Tá ligado, mano? Eu predomino Por isso lá na rima eu ensino Eu domino Sabe que eu não paro, né, mano? Eu remando pra menino Pro menino Vem comigo, ya, ya Oh, yeah Com certeza a minha gente vai disparar Igual tiro de fuzil Tô com o Nicolás Walter Sua é sudeste É todo canto do Brasil Com o meu irmão Basque Eu faço improviso E na base do koala Eu deslizo Chego bem tranquilo Fazendo esse verso Pra arrancar de todas as pessoas Presente o sorriso Oh, vamos tranquilo Na base Faço meu pro kamikaze Mas ela é mais do que frase Sempre que eu faço isso aqui É pra passar fase por fase Faço pro meu irmão Que eu tenho que bem Lá do lado oeste E com certeza Vem fazendo o verso pesado E representa muito bem Zero Once e o sudeste O sudeste também é leste E também é o nordeste No beat do koala Teve showdown Eu dei a record E hoje eu vim aqui Pra rimar na bala Tá ligado, mano? O bigão já encostou E a gente faz a apresentação Não é só pelo dinheiro É só pela satisfação De tá aqui E rimar por atrodo do Brasil Não é só, mano Pelos 10 mil É pra ver todos os caras, mano Que rimar pesado Tipo Will Smith e o DJ Def Jeff Só Eu faço rima, mano Do boom clap Satisfação Vim lá da zona leste O meu nome é Basque E eu não vim aqui de blefe É Não é só pelo dinheiro Por isso que cola Sempre acerta É por todo movimento Pelo que nós sabe Que ele acarreta Os mano e as mina Tá ligado? Vejo os pretos lá em cima Todo dia tô correndo por ti Mano por mim Eu não escolhi, mano Eu nasci assim MC Sou pra sempre E sempre você Tá ligado que eu tenho um dever Vou mudar minha família Mudar minha mente Pois com essa cultura Eu só sei aprender Tô aprendendo a aprender Tá ligado pra depois ensinar Ver vários menola Não estuda no meu nome Pra ver a geração inspirar A geração inspirar Já cola pra cá O próximo que é o MC Que é o WM O J não treme Eu mostro agora o porquê eu tô aqui Como o Big Mike disse Eu não escolhi Sabe que MC Mano eu nasci E é muito mais que pelo dinheiro Ou por hype Que a gente tá aqui Eu sei que você também Sabe que eu já vou além Fazendo freestyle Cê sabe que eu tô muito bem Eu faço essa fita Que é foda Incomoda Cê sabe meu parça Rimar no trem Porque cê é o WM O Kandi já disse que é parça Então dessa forma A gente faz rima E sabe que nós não disfarça Claro, disfarça Parceiro, cê joga 10 do parça Que eu tô em casa Suava, o beat vai batendo Ele faz de improviso Dão salve pra NASA A gente faz o teste no mic Por isso que eu rimo A galera investe E pra quem tá assistindo de casa Um salve O solteiro da zona leste Tranquilo parceiro Que hoje eu tô ligeiro Beat já bate Nós é radiante da lama Eu sou do funk Faço freestyle Represento a minha dama Um salve pra quem tá em casa Assistindo parceiro Eu vim lá de São Mateus Salve para Tiradentes E quem tá ouvindo MC Que cês fiquem com Deus Fiquem com Deus Por isso que eu falo W Amém É diferente Nós faz isso aqui Às vezes nunca foi Mas hoje é por vir Tem também Então Falo que isso aí tem Por isso mano Essa é a minha verdade Falando de vim lá da Tiradentes Igual Tiradentes Prego liberdade Pois eu quero Que meus irmãos Se forem mortos em uma parça E se isso daí for algo público Falo mano Que agora eu rubrico sobre isso Você não entende Que eu mato Depois eu assino embaixo E piso em inimigos Como se tivesse pisando em capachos Eu Satisfação Certo Batalha da aldeia Tamo junto Daquele naipo Aí Tipo assim Tipo assim Todo mundo tá dividindo Experiência Vivendo um sonho Em cima do mic Improvisa E o meu sonho Eu já componho Tô fazendo rima E não quero que se foda Mas eu sonhei em viver Isso aqui Pela vida toda Só fazendo verso Rap é meu abrigo Encontrei a felicidade No olhar dos amigos Todo mundo tá aqui Dividindo experiência Mostrando que isso é freestyle Com o dobro de inteligência Tamo fazendo rima Então façamos assim Salve lá Pro meu parceiro O Mikezinho Geazim Alvaringa também Eu logo vi Todo mundo foi criado E revelado E tá previsto Chega aí Amy Charles Vem fazer uma rima comigo Vem mostrar que isso é freestyle Rap é nosso abrigo Tô fazendo rima E eu já vou explicar Satisfação de tá rimando No palco da BDA No palco da BDA É satisfação E quem tá no mic Agora quer o tubarão Pra atingir todas as gerações Agora no meio da batalha Com amigos e inspirações Uns que eu conheci Outros eu conheço agora O hip hop vem assim Bota isso na veia Por isso acorda diariamente E melhora Lutando pelo todo o Brasil Junto aqui na aldeia Amy Charles, Kante Vários mano, monstrão Uns que ganharam E os que tiveram disposição Independente da premiação Só de botar o nome E ter coragem Isso sim é o seu campeão Eu tô voltando pouco a pouco No freestyle Mostrando pra todo mundo Detalhe no imã no baile Memo porque sabe Que deu pra entender Charly vem do C.E. Não é C.E. Isso aqui é fé Pergunta até por quem é C.E. A gente só vai imar Representar o Nordeste No peito até pra peitar Sabe que é diferenciado Qual é o próximo Eu vou mostrar Que esse freestyle É bem próspero Se liga só Como ele vai brincando Por isso que eu fico Sabendo com o mano Tá vendo maluco Não comenta engano Agora é sua vez De mandar teu plano Deixa eu vim pra somar Calma que no freestyle Eu venho pra compactar Salve pro 83RM Eu vou mandar Acabou de descer Um charliso bravo do C.E. Deixa eu vim Que nesse beat Mano eu prospero Dizitude free Sabe mano Eu lidero Sabe que meu freestyle Mano no globo Sou um gelo É o menino Até do jaco amarelo Até HGG Quem é o próximo Eu sou censei No hip eu sou ri Deixa eu vim No verso é play E eu não tô A toa Mas tá de boa Deixa eu fazer o verso Cê sabe Pra clave e pra coroa E aí Eu faço freestyle Eu sou verdadeiro Mostrando que se mata o beat Eu sou artilheiro Pra mostrar que eu sou ligeiro E sorrateiro E agora vai vir O bravo lá do Rio de Janeiro Nobre geral que tá em casa Que não é código de máscara Johnny MC Rimando com duas máscaras Um eu já nasci A outra eu comprei ali fora Caô Já trouxe de casa E a rima E agora eu trouxe o cut Só pra nós mandar aquele freestyle O crack também Pra não passar nenhum detalhe Nós rimar demais Se tentar Cê acompanha E se pula na batalha Com certeza Cês apanham Pode falar que eu reconecto Hoje eu vou mandar uns 12 pra falar Yeah DJ com a ala faz o beat Eu faço aquele improviso Eu faço aquele improviso que vira hit Calma não se irrite E se o flow fica zoado Eu ponho a culpa na rinite Salve pro Nietzsche Eu sou o Cante Freestyle ele é elegante Sabe que não é frustrante Fazendo track que explode igual dinamite Cê tá legado eu tive que admitir Esse evento aqui é foda ele é histórico É por isso meu mano assista aqui Antes que eu estoure com seu cérebro Eu faço rima e celebro Com meus comparsa Parça Sabe que nós não rima com parça Você tá legado eu tô no pique Quebrando mais que pique Vique Tá sorteando um jipe Batalha da aldeia Meu mano é sem tropeço E um salve pra geral Que tá com nós desde o começo Cinco cão você compra um jipe Pega lá o seu número Pra tu concorrer um jipe Fica tranquilão Cê sabe que é minha vez Por isso fica mais bonito Só faltava vocês Vírus miserável Queremos nos matar Suave uma hora Nós vai se vacinar E quando voltar Vai ser uma beleza Vocês vão ver Johnny Arrancando cabeça Cê é louco DJ Os brabo colou mesmo tio Aqui ó Caralho Esses moleques É responsa demais Porra Sério mesmo Essa geração de MCs aí mano Eu tiro o chapéu Os moleques são muito foda No que faz Tá ligado Porra irmão Foda demais Satisfação Sem palavras Obrigado aí Esse foi um aquecimento Tá galera Os MCs fizeram Seu freestyle de apresentação Em cima do beat freestyle Do DJ Koala E o bagulho foi sincero Acabou virando uma cypher Do nada né mano É mesmo O bagulho Quero ver as filmagens depois Fiquei aqui concentrado Nem consegui Prestar atenção nas rimas Eu fui ali no retorno Tá lindo velho Tá lindo de ver cara Foda Depois eu quero ver o feedback Da galera aí também Nos chat aí Mas ó DJ A gente conversou Sobre a importância do beat A importância Da produção musical E o que que você vai disponibilizar Pra quem quiser aprender Do zero mano Legal mano Seguinte Academia de beats A gente tem Cursos completos Pra quem quiser fazer Uma formação mesmo Aprender o passo a passo Desde o zero A gente tem uma beatflix Que é como se fosse Uma netflix Dos beatmakers E na academia de beats A gente também tem Conteúdos gratuitos A gente faz aula grátis Toda terça-feira Tá ligado Caraca Então quem quiser aprender A fazer beat Próxima terça-feira agora Daqui 3, 4 dias Já vai ter Às 8 horas da noite E aí é só você acessar o link Aí a galera vai Tem como mandar um link aí Tem Aê nossos moderadores Solta o link das aulas grátis Do DJ Koala Academia de beats Aí pra rapaziada Você que tem um sonho De aprender a fazer música Esse é o momento O link tá aí no nosso chat Tá pegando fogo Então acesse aí Da hora Da hora Família Lembrando aquilo Isso aqui é um equipamento Mas dá pra fazer tudo aqui No computador Tá ligado Você não precisa ter Nada pra começar É só vontade Esse que é o bagulho mais foda Só vontade Não precisa nem ter É um celular Você já pode fazer Mas se tiver um computador É melhor ainda Show de bola Show de bola Essa foi a performance De DJ Koala Academia de beats Oferecendo pra vocês Aí aula grátis Então mano Os MCs deitaram E ó Todos os MCs Estão testados Os testes foram feitos hoje Não tem ninguém Com covid Graças a Deus senhor A batalha vai acontecer Da melhor forma possível Vamos pra cima Vamos pra cima Satisfação total Deus abençoe irmão Em breve a gente se vê Daqui a pouquinho Tamo junto Tamo junto Clica aí Já se inscreve Nas nossas aulas gratuitas Geral vai ser muito bem-vindo Valeu Valeu demais Valeu demais Abre essa carteira Cinta acima da gascar Chama de noé Muito bicho Vai cuidar Que eu pina É mais life Nem assinou um pay-per-view Fala na internet Tete a tete Eu não sou um pio Tete a tete